Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Creio que neste debate devemos distinguir a dimensão conjuntural da dimensão estrutural. Sobre a dimensão conjuntural, eu percebo que dar um horizonte de segurança e estabilidade durante dois anos aos trabalhadores e uma proteção especial aos trabalhadores e aos contratos coletivos existentes durante dois anos é algo que as bancadas do PSA e CDS não compreendem. Não faz as vossas delícias. Percebo isso perfeitamente, perfeitamente. Mas acreditem que os trabalhadores percebem e aqueles que defendem a noção coletiva percebem-no perfeitamente. Quanto à dimensão estrutural, gostaria de saudar as propostas que foram aqui trazidas. É sabido que temos, porventura, algumas divergências no modo como vemos a noção coletiva, mas uma coisa sabemos, defendemos todos a noção coletiva e temos uma preocupação genuína com a cobertura dos trabalhadores por esta realidade. A direita foi aqui capaz de dizer que durante o governo do PSA e CDS houve um aumento da noção coletiva. Veja bem, é falso, Sr. Deputado, falso. E consigo, discuto, onde quiser, às vezes quiser, os números que quiser, sobre a qualidade do emprego da noção coletiva. É falso o que disse. É literalmente falso. Não há outra maneira de dizer. O que queria dizer sobre isto é que o direito à noção coletiva tem que ser defendido e valorizado. Não apenas por ser um direito constitucional, que é, obviamente, uma questão fundamental, mas porque é algo importante substantivamente para os trabalhadores e para as empresas. Na nossa visão, o direito à negociação é, apesar de tudo, distinto do direito a um contrato em concreto, de modo eternizado. Entendemos que a negociação coletiva, para ser útil e valorizada e sustentável, tem que se conseguir atualizar, tem que ser adequada à realidade e tem que ter mecanismos que promovam a sua renovação. Hoje em dia é sabido que existe no Código de Trabalho um mecanismo da caducidade. Essa possibilidade existe. Os prazos são longe de serem imediatos. O tratamento mais favorável existe num conjunto de matérias muito amplas, mas significa isto que a lei é perfeita, não é passível de ser discutida, escrutinada, alterada. Nesta matéria, como noutras, é evidente que o Governo tem que estar democraticamente disponível para essa discussão e tem que estar disponível também para ouvir, não apenas os partidos, mas também os parceiros sociais que acompanham o mercado de trabalho e que têm nessa matéria uma responsabilidade muito particular. E, portanto, para concluir, Sr. Presidente, aquilo que queria aqui dizer é que nós não temos uma visão fixista e determinista nem dos contratos coletivos, nem das leis que os enquadram. E, portanto, qualquer lei, incluindo o Código de Trabalho, está sujeita a discussão, a escrutínio e as propostas que existirem. Naturalmente, temos abertura para as discutir nesta sede, como na sede de Constituição Social, porque, como é também sabido, defendemos que as matérias laborais têm que ter, naturalmente, um acompanhamento muito próximo dos parceiros sociais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Sr. Estado de Estado.